Quem diz que essa vida não passa de uma grande coincidência, não sabe de nada. Hoje, dia 10 de agosto, é aniversário de Eduardo Campos, que quando era ministro da Ciência e Tecnologia, no governo do presidente Lula, criou a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a OBMEP, que foi a grande política pública, a grande oportunidade, que mudou a minha vida para sempre, que me deu o direito de sonhar. Isso foi lá em 2005 e depois em 2006. Nós estamos agora, dia 10 de agosto de 2023, aqui no Rio de Janeiro, em que o presidente Lula, o prefeito Eduardo Paes, inauguram o INCATEC, a primeira faculdade, graduação mesmo, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INCATEC, que sempre foi uma referência para mim. Eu não quis nem falar, né, da emoção que foi estar aqui para ver a inauguração desse espaço, que já é tão revolucionário, e para reafirmar que a nossa luta vale a pena, e que esse vai ser sempre o maior e o melhor investimento que o nosso país vai poder fazer. E esse novo tempo brasileiro tem que estar cheio de iniciativas como essa da Olimpíada de Matemática, onde o Brasil valorize o conhecimento, valorize a sua cultura, onde nós possamos olhar para o futuro do Brasil, ter esperança no futuro do Brasil.